A gente fala agora sobre economia, porque é uma boa notícia para quem consome carne bovina com frequência, viu gente? Os preços de alguns cortes estão mais baratos e isso já traz um alívio no bolso do consumidor. Mas apesar das boas novas, quem trabalha no ramo tem preocupado bastante, viu gente? Tem se preocupado bastante. Os detalhes a gente acompanha agora na reportagem do Emerson Willian. O preço da carne tem caído desde o começo do ano, segundo o índice de preços do consumidor. Divulgado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP. No acumulado deste ano, o valor da carne bovina em geral já registra queda de 9,36%, o maior número já registrado desde 2018. De janeiro a julho, as maiores reduções no preço dos cortes têm ocorrido no filé mignon e o contra-filé, com 17% cada. Na alcatra, com 11,5%. O acém, com 8,5%. E a picanha, que teve seu valor reduzido em 7,9%. O Brasil é referência mundial na produção, consumo e exportação de carne bovina. A redução no preço já é sentida no bolso dos consumidores, Tanto que a projeção é de que o consumo da carne vermelha seja 8,1% maior neste ano, em comparação a 2022. O Sérgio consome carne vermelha diariamente, assim como a sua família. Nos últimos meses, ele tem notado que o preço tem se tornado mais acessível, principalmente o do seu corte favorito, o contra-filé. Eu, assim, particularmente, eu consumo mais carne bovina, né? Então, reduziu bastante no preço. O preço do contra-filé mesmo. Eu sou acostumado a comer, mas eu pagava 40 reais, 50 reais. Hoje, estou pagando 35. Isso varia de mercado para mercado, né? A dona de casa, Cristiane Almeida, tem notado que, apesar do preço de algumas peças de carne bovina estarem mais baixos, outras ainda não tiveram diferença no bolso do consumidor. A gente vai muito na promoção, né? Assim, quando tem promoção. Mas não são todas as carnes que estão muito em conta, não. Algumas sim, outras não. Essas mais, assim, acém, músculo, essas outras sim, tão pouco. As outras ainda não estão muito, muito baixas, não. A produção da carne bovina, suína e de aves está estimada em aproximadamente 29,6 milhões de toneladas. Se a previsão for confirmada, esse será o maior valor da série histórica, segundo o estudo da FIP. O aumento da produção contribui para a redução do preço tanto para o produtor quanto para o consumidor, como explica o economista Fernando Escófano. A pecuária de corte vem passando por um ciclo de maior oferta de boi gordo. E por isso, os preços estão em queda, depois de dois anos de fortes aumentos em 2020 e 2021. A tendência continua sendo de baixa no valor da carne porque estamos saindo da intressapra. Na primavera e no verão, o gado é alimentado com pasta, que tem custo menor para o criador e isso se reflete no preço para o consumidor. O preço do gado para o criador caiu cerca de 30%. No curto prazo, isso significa que mais baixas de preço podem chegar ao varejo. Mas, por outro lado, aos preços atuais, os criadores precisam diminuir seus rebanhos para reduzirem custos. Num futuro de até dois anos, isso deve se refletir em preços mais altos. Apesar da boa notícia ao consumidor, quem atua na criação de gado afirma que o setor passa por uma crise. A queda na exportação da carne em 2023 tem mantido o produto no mercado interno, influenciando na desvalorização para o consumo. Os produtores dizem que os preços de revenda para o varejo têm ficado cada vez menores, enquanto os insumos para a produção se mantêm no mesmo patamar, sem expectativas de reduções, afetando quem trabalha com a criação do gado. O pecuarista Leonardo Maciel, que está há 24 anos no mercado, tem demonstrado preocupação em relação ao futuro do setor. O sistema caiu muito. Nós vendimos uma rouba há quatro meses atrás a R$ 280. Hoje estamos vendendo a R$ 200, com escalas longas, com escalas que você tem que planejar para você abater o seu gado. É a pior crise da pecuária. Tivemos uma queda de 40%. E por que essa crise está afetando bastante a pecuária? Os insumos não caíram, e isso está dando uma tragédia. Muita gente saindo do setor, muita gente, principalmente na nossa região, arrendando as terras para celulose, para eucalipto. E o que a gente enxerga? Nós tivemos aí a FIP, uma pesquisa recente, o varejo conseguiu abaixar só 9,13%. E nós conseguimos vender para o frigorífico a 40% de queda. Então tem alguém nesse meio aí, com a margem bem gordinha. E isso está prejudicando muito a pecuária, não tem reação.